Para excluir sua conta do PagBank do PagSeguro pelo celular é simples. Mas isso não pode ser feito pelo aplicativo, e sim pelo navegador do seu celular. Clique no link da descrição para acessar o site através do navegador do seu celular. Agora toque nos três pontinhos no canto superior direito do navegador. E no final das opções, procure e marque a opção, versão para computador. O site ficará com o visual como se você estivesse acessando de um computador. Dê um zoom, e toque neste ícone para entrar. Entre com seus dados do PagBank e PagSeguro. Assim que entrar, você pode tocar em, meus dados. Se essa opção não estiver aqui, toque nos três traços no canto superior esquerdo. Agora toque em, configurações, e depois em, meus dados. Agora perceba que aparece a opção, encerramento de conta. Toque nela. Agora basta ler as observações e continuar tocando no botão, sim, desejo encerrar, para encerrar sua conta do PagBank. Tchau. 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 Tchau.